Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto e bem-vindos a mais um VEDA do Elefante Literário. Gente, tá acontecendo uma situação, primeiramente, né, nas nossas vidas, que a gente resolveu logo externar pra vocês esse primeiro dia de VEDA, porque daqui pra frente vocês vão acompanhar a gente nessa jornada. O quê? Jornada, viu? Quem vem acompanhando minimamente o canal sabe que a gente tá numa fase meio desapegada, né? Deu certo ou não deu certo e a gente tá tentando passar pra frente aqueles livros que a gente acha que vale a pena outras pessoas conhecerem. Então, para abrir esse VEDA, a gente vai fazer uma série de... Não vão ser vídeos de unhaul, mas, tipo assim, hoje vai ser específico pra gente explicar como é que vai ser e ao longo da semana vocês vão entendendo como é que vai acontecer. O mês de abril, ele tem cinco domingos, esse mês de abril. Nos quatro primeiros, a gente vai apresentar um kit de livros que a gente montou com esses livros que a gente tinha na nossa estante, que a gente tá querendo desapegar, doar pra vocês. E no último domingo vai acontecer o resultado, né? De todo esse esquema aí dos kits de livros. Tá, mas quais são os livros, né? É, vamos começar apresentando logo os livros maravilhosos do primeiro kit. O primeiro livro do primeiro kit, então, é Fama de Tilly Bagshaw. Esse livro aqui bonitinho que tem um nome... é, cifilante. Tá, o segundo livro vai ser Capote, os primeiros contos. Na verdade, os primeiros contos de Trono Capote, né? E eu já li também, é bem de boinhas a leitura dele. O próximo livro é O Mistério dos Cavalos Alados, de Megan Shepard. Essa aqui é uma prova antecipada que a gente recebeu, e a gente incluiu nesse kit também. Outro livro que vai ter vai ser Uma Longa Jornada para Casa. Esse livro foi adaptado para o cinema, que é Lion, né? Foi, assim, grande indicado em vários prêmios, inclusive, muito bom. Eu não cheguei a ler o livro, mas... Eu acho que deve ser bom. Você acha que deve ser bom? Acho que sim. Quem Era Ela, de JP J.P. Delaney, da Editora Intrínseca. Esse aqui, aparentemente, é um thriller. Ainda no Mistério, também vai ter Lonely, também da Editora Intrínseca, nessa capa dura maravilhosa, nessa jacket, e bem bonitão. Ó! Essa edição tá bonita, viu? E pra finalizar os livros desse kit, a gente vai ter Tartarugas, até lá embaixo, do John Green, que é o último lançamento, super comentado no ano de 2017. E você vai ter esse aqui, na sua casa. Se você pensava que esse kit era só de livros, a gente tá completamente enganado, porque esse kit também acompanha um presentinho nosso, que é um elefante feito de crochê. É um elefante literário. Você pensa que não, mas ele é literário. Sim, a orelha dele fechar. Ele fecha a orelha, ele abre a orelha, ele conversa, faz várias coisas. Lembrando que a gente vai deixar todas as informações aqui embaixo, então vamos lá, algumas regrinhas. Cada semana vai ter um formulário, e você se inscreve uma vez em cada formulário, beleza? A gente vai sortear na ordem, do primeiro domingo até o último. Quem for sorteado no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, enfim, a gente vai excluir dos outros formulários, pra a mesma pessoa não ganhar dois, porque senão fica injusto, né? Pelo amor de Deus. Vamos ser objetivos aqui. A primeira pessoa ganha em todos. Não sejam os egoístas com os calaguinhos, né? Então vamos deixar isso claro. Mas pode se inscrever em todos, sem problema nenhum. Todo mundo concorrendo. É só vir aqui todos os domingos, e se inscrever, e tá tudo certo. É bem simplesinho, e bem legalzinho. Então é isso, eu não sei se eu tô lembrando todas as regras, mas de toda forma vai ter tudo aqui embaixo. Lembrando que estaremos aqui... Sim, todos os dias. De abril, então fica ligado no Elefante Literário, e manda aí pra todos os amigos, pra participar todo mundo, pra ver se ganha o Elefante também, e livros. E siga a gente em todas as redes sociais, né? Se inscreve, dá like, e tudo mais. E... Valeu! Valeu! Fala, fala, galerinha! E aí, eu sou Sarah. Eu sou Norberto, e esse é mais um Elefante... Não, eu já tava aqui, ó. Bem-vindos ao primeiro dia de vida. Não é não? Acho que você quis falar, né? Esse é mais um Elefante... É porque eu esqueci. Tá, aí você bota alguma em mim. Eu sou Norberto, e esse é mais um Elefante... Não! Consegue me falar, consegue me falar. É, eu tô mais esquecendo. É a alta máscara. Eu sou Norberto, e esse é mais um... Puta merda! Puta merda! Puta merda! Puta merda!